Deixe estar e estar mais afim de perder Meu olhar no olhar e você Entender o porquê de querer Sabe, às vezes, por mil vezes, tentei É que eu, minha cara de cara, nem sei De repente tentei, mas não deu Como é, como é, essa coisa tão louca de estar Meio bobo parado no ar E querendo pousar pra te ter Só assim eu me sinto um super-star E me deito neste teu olhar Pra ficar à mercê de você Deixe estar e estar mais afim de perder Meu olhar no olhar e você Entender o porquê de querer Sabe, às vezes, por mil vezes, tentei É que eu, minha cara de cara, nem sei De repente tentei, mas não deu Como é, como é, essa coisa tão louca de estar Meio bobo parado no ar E querendo pousar E querendo pousar pra te ter Só assim eu me sinto um super-star E me deito neste teu olhar E me deito neste teu olhar Pra ficar à mercê de você Como é, como é, essa coisa tão louca de estar Meio bobo parado no ar E querendo pousar pra te ter Só assim, só assim eu me sinto um super-star E me deito neste teu olhar Pra ficar à mercê de você Que bem, Ero? Ero, 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 ero